Nós temos mulheres evangélicas, católicas, bandistas, sem religião, lésbica, brancas, negras. O grupo de mulheres Epandá é aberto a todos os assuntos, cultura, educação, intolerância religiosa. Mas, naturalmente, por todas as dificuldades que a gente sabe que a mulher negra na sociedade sofre, é bem maior do que a mulher branca, aos poucos o grupo foi se tornando um grupo de mulheres negras. Elas estão resistindo e mudando a sua história. Nós temos mulheres que estão no fórum de DST AIDS na cidade. Hoje nós temos mulheres que estão representando o grupo no fórum de mulheres negras. Nosso objetivo é combater a intolerância, é combater principalmente a violência contra a mulher. Quando nós conseguimos nos defender, fazer um elo forte de verdade, a gente freia alguém. Obrigada. DETERG shot